Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores, gozo pra te servir. Fala no sábio verde, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de rei de cor. Fala no canto de dia, sempre em teu tom, ouvi tua voz eterno, e neste mesmo som. Fala no sábio verde, fala com muito amor, vencedor para sempre. Para suas vidas dar, obedecendo a Cristo, e com fervor o amar. Fala no sábio verde, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de rei de cor. Fala no canto de dia, sempre em teu tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade, e a tua santa creia. Fala no sábio verde, fala com muito amor, vencedor para sempre, vencedor para sempre, vencedor para sempre, vencedor para sempre. Vencedor para sempre, vencedor para sempre, livre de rei de cor. Fala no canto de dia, sempre em teu tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala no canto de dia, sempre em teu tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala no canto de dia, sempre em teu tom. Fala no canto de dia, sempre em teu tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala no canto de dia, sempre em teu tom.